A metadeira mais amada no Brasil, isso aqui é real Uma dose de saudade misturada com paixão Me deixa de cabeça quente e embriaga o coração A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Que só ficando louca, apaixonada, a cara só tá machucada De tanto leva pancada de amor Saudade parece ser beijo aqui, desculpa, é mesmo que isso é vinte Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto, se não tem amor por perto Mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de pentecero Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de pentecero Cega a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Em nome de Nave, Babotique Geladão, WM, o rei das bebidas Assis.com, em nome de Usi7 Chegou a beijo, uso moral de Itapipoca Estou ficando louca, apaixonada, a cara só tá machucada De tanto leva pancada de amor Saudade parece ser beijo aqui, desculpa, é mesmo que isso é vinte Doida pra matar a gente, a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto, mata igual um tiro certo no coração Saudade é uma doença, matadeira, castigo de pentecero Pegue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão Saudade é uma doença, matadeira, castigo de pentecero Pegue a gente a vida inteira e anda junto com a paixão A gente se entrega, a gente se entrega E chora sem querer A gente se entrega, a gente se entrega Pisa na bola e não vê Se queira gravações, um beijo Pedro Céu Em nome de Pedro e Paulo Fúrguer Com o velhão da Maraposa